Tá, cara. E o De Volta para o Futuro? Pô, tem um... O tempo? Viajar no tempo? Tem algumas coisas bem interessantes sobre isso. Muito interessantes. Uma que eu posso exemplificar é uma foto de um celular de Mike Tyson. Uma foto de celular de Mike Tyson. Mike Tyson numa luta bem antiga e uma pessoa na plateia tirando foto. Nessa época não tinha celular. Toda a internet está isso. A foto não é fake, já foi provado. O que aquele celular está fazendo lá? Uma pessoa tirando uma foto da luta antiga se não tinha celular na época. E a outra é o Viajante do Tempo chamado... Esqueci o nome dele. Tem um nome. Só botar Viajante do Tempo que você vai saber. É um Lourinho. Esqueci o nome dele. Nitidamente você vê que o cara está fora de tudo. Fotos que você vê o cara com roupa completamente de outra época naquelas fotos de 1800 e pouco. Bem legal. Bem legal. Mas essa do Mike Tyson é bem impressionante. Como é que é o nome do Viajante do Tempo, cara? Esqueci. E o cara veio, apareceu como Viajante do Tempo e foi à Casa Branca. Eu quero falar com o seu líder. Nesse naipe. E levaram o cara lá. Falando, não, vim do Tempo tal, não sei o que. Tem toda uma história robusta sobre isso. Tem também as Crianças Verdes que apareceram no meio do campo. Hoje em dia, eu não lembro os nomes, né? Mas hoje em dia, esse lugar existe. Tem até a placa lá. As pessoas que conheceram. Uma criança morreu, a outra teve filha, as crianças brilhavam. E aí você já faz uma ligação com os Messias porque falavam que Buda brilhava, era azul e brilhava. Aí você já... Porque se você for ler a história antiga, védica, né? Tudo fala isso. Que Jesus, quando era bebê, brilhava. Em qualquer presépio, você vê, né? A criança iluminada, o filho de Deus. Então parece que tem uma analogia. Ih, papo de doido. Lê demais, dá nisso. Você começa a fazer analogia com tudo. Com religião, com não sei o que que você liu na Índia. Enfim. Eu gosto de informação e gosto de ficar atento a todas as informações para não perder esse senso crítico de análise que move o ser humano. O ser humano, pô, ir da Lua, você acredita que foi a Lua? É outro assunto. também que pode muito bem. Tem uma galera que acredita que é mentira. Ninguém foi a Lua que é tudo mentira. Complicado. Bastante complicado. Achou a imagem? É uma foto antiga. O que esse cara está fazendo aí? Esse quem é, cara? É o Viajante do Tempo. É uma foto antiga. Deve ser mil e oitocentos e pouco. O cara está com óculos de esqui, que é aquele óculos que... Os óculos que tem tampagem aqui do lado... Lembra que eu falei do OVN para tampar para não sair a luz? É exatamente aquilo ali. Aquele óculos com tampagem ali do lado é para não entrar a luz do gelo. É óculos que se usa em neve para não entrar porque a luz reflete na neve. O que esse cara está fazendo com óculos de neve no meio do... Nem tinha óculos de neve. Não, mas aí vão falar que essa imagem é montada. É. E depois vão falar assim, além de montada, você está doido. Essa é a segunda etapa. Essa é a segunda etapa. A primeira etapa é falar que é montada. E a segunda é falar, viu, você está maluco. Para de acreditar em coisas fake. Ai, cara. É bem interessante esse bate-papo. É isso, cara. E o Mike Tyson? Como é que é o Mike Tyson? Mike Tyson sendo... Celular na época que o celular não existia. Mike Tyson o celular não existia. Aqui é o telefone. Ah lá, o telefone lá. E nessa época, inexplicável, o viajante do tempo tira foto no Mula Luta. Mas nessa época eu não tinha celular, pô. O que é que aquele cara está fazendo? O telefone é o que? Que é branco ali? É. Ah, mas como é que prova o que é o celular? Tem foto bem mais nítida, né? Tem foto bem mais nítida. Que aí é um vídeo. Mas tem uma foto. Eu já vi. E pra fechar com chave de ouro, porque tudo é manipulável, né? Dentro do mundo da internet. Bota aí jogador de basquete que estica os dedos. Pô, essa daí é sinistra. Você já viu? Não. Mas eu vou pesquisar. E pode botar aí. Você vai ficar de bobeira. E esse é vídeo. É o... Não vou dormir hoje não, mano. Como é que é o nome dele? É um jogador famoso. Ah. Aí dizem que o cara é um reptiliano, que nesse momento aí, a parte réplica... Você vai ver. Eu não vou nem contar. Você vai ver. E o vovó dizia. Como é que é? A mamãe dizia. Se é meu filho, ele vai ver coisas. Como é que é? Dindinha? Dindinha. Dizia. Nesse mundo você vai ver coisas. Como é que é o nome do jogador, cara? Cara, a mão do cara cresce mais ou menos desse tamanho aqui, cara. E você vê no vídeo, nitidamente, o dedo do cara chega a envolver a bola de basquete. O dedo fica desse tamanho. O que é isso? Falou pra mim. E aí ele percebe que tá acontecendo alguma coisa. ele solta a bola e não faz a jogada e sai escondendo a mão. Mutante. Aí vem a parte... Tem um desenho agora que é um desenho só sobre teoria de conspiração na Netflix, que é um seriado. Minha filha me mostrou. Eles contam exatamente tudo isso que a gente tá falando aqui. Que é todo mundo disfarçado, que tá todo mundo de mágica, que é tudo reptiliano, que é tudo alien que comanda. Tem um desenho do simples que todo mundo arranca a máscara. É alien por dentro. Enfim. Mib, lembra? Abre a cabeça, tem um serzinho lá dentro. Mib é uma coisa bem robusta. Mib é Man in the Black. Toda vez que tem uma parição alien, você vê um alien, vê um disco voador, aí depois aparecem os caras lá de preto lá na tua casa. O filme é sobre isso, é uma sátira sobre isso. Você viu o quê? Ó, não é pra falar porra nenhuma, se você falar, a gente vai perseguir você, tua família, vai acabar com você. E te ameaça literalmente. Ninguém sabe se é do FBI, ninguém sabe se é da CIA, e os caras são pálidos, não tem pelos, anda com o mesmo chapéu, mesma roupa, todo mundo igual. É bacana. Mib é uma coisa que foi extraída dessa teoria da conspiração. Virou filme, meme, pra tornar ridículo, enfim. E aí, achou? Achou. Como é que é o nome dele? Tem o nome do candango, esse aí não tem o nome não. Pô, e o Renato Cariano é aparecendo aí, né? Reptiliano filmado na TV. Olha o dedo desse cara. Olha lá. Pô, eu não vi nada não, cara. Então olha, olha, vai mostrar. Deu pra ver agora? Ih, ficou, ficou impressionado. Quando fica calado assim é porque impressionou demais. É ângulo, não? Ah, tá bom. E o segundo passo é maluco, tá doido. É mesmo, cara? Isso, já tá em muitos podcasts que falam sobre essas teorias. A molecada já viu isso. Eu acho que faz parte do, como que eu vou dizer, da inserção dessa informação. quando a molecada tá falando sobre isso, aí você já começa a ver que tem algo ou acontecendo ou sendo manipulado. Querem manipular de uma maneira ou pra tornar ridículo ou pra mostrar pra você devagarzinho a realidade. Alguma coisa é. A gente tem que... É o que eu falo. Não tô aqui pra apoiar nada, mas eu tô pra ver todas as vertentes e ficar analisando. Calma, isso aqui... E essa aqui? E essa... Não, essa aqui não. Entendeu? É assim que funciona. Cara, eu não sei como eu vou dormir. Minha cabeça vai ficar fritando. Tu deita pra dormir e tu não fica pensando não nessas paradas? Cara, eu durmo igual uma pedra. Porra, meu irmão! Deitar, fechar o olho e pedra. Se você tocar, eu acordo, mas... Tranquilo. Quem não toma remédio, quem se alimenta bem, faz atividade, dorme, que é uma beleza. Não é por mim. Ficar se entupindo de remédio pra quê? Não, eu tô falando pensando, né? Pensando nessas coisas que você tá colocando pra gente. Mas a introdução é bem essa. Quando eu comecei, mais ou menos uns 15, já deve fazer uns 18 anos atrás, que eu descobri... Eu descobri não, mas eu tinha pouca informação. Eu fiquei quatro dias sem dormir. Na época eu fumava, duas carteiras de cigarro. Fui só pesquisando. Minha mulher, você vai morrer e dentro, hein? Sai desse quarto, que era um cafofim que tinha a internet, né? Eu lá dentro fumando e vendo essa porra fumando cigarro e vendo essa porra fumando. Minha mulher só abria... Vai querer café? É, nesse pique. Eu morava no sul, na época fui transferido pro sul, né? Porra, sinistro. Uns quatro dias sem dormir, sem dormir nada. Não dormia. Acabava, clareava o dia, eu ia trabalhar e voltava. A fome de saber das coisas, de conhecimento. Muito sinistro. Isso é perigoso e é maléfico. Me fez muito mal. Aí eu fui... Como sempre, minha esposa me salvando. Normal. vai beber uma água. Vai dormir. Eu vou só levantar uma bola aqui que é pra te deixar mais fritado ainda. Eu nunca fui terraplanista. Eu nem converso com pessoas que são terraplanistas. Cara, nos últimos tempos eu tô meio bolado, cara. As informações que eu ando lendo. não é que eu acredito que a terra é plana, mas parece que tem alguma... Estão escondendo alguma coisa. Não sei o que que é ainda, porque eu ainda tô em processo de estudo, mas, pô, eu não acredito. Nunca acreditei. Mas, cara, tem umas coisas acontecendo que, pô, pelo amor de Deus, alguém tem que parar essa porra, senão eu vou acabar. Eu, vira terraplanista, não faz isso não, cara. Paga de ver, pô. Mas, cara, é muito concreto. É. É parada que mexe com ciência, cara. Ciência é ciência, pô. Em qualquer lugar do planeta, pô. Vou só dar um exemplo. Você bota um balde com uma haste no meio do balde, uma haste com uma manivela pra que você possa girar esse balde no mesmo eixo e enche ele até a metade da água, de água. Pega esse balde, isso é exercício de física básica na época que a gente era criança. Quando você começa a girar, o que que acontece? A água, por inércia, ela vai se depositando nas bordas do balde, parece até que ela vai subir. Sabe quanto que gira a terra? Tem alguma coisa segurando a água? Por que que não acontece nada? Aí vem a explicação de gravidade, das forças. Não, tá bom, cara. A gente no céu do planeta, as leis das físicas são as mesmas. Pelo amor de Deus, isso é o básico da física. Eu também leio um pouquinho. Eu não tô falando que eu tô acreditando, tô querendo só entender essa dispare. É física, não tem pra onde correr. Então tem alguma coisa. Quando você enche um copo d'água, vamos lá, você encheu o copo d'água. Beleza? Sim. A água aqui, ela fica curva? Não. Se eu encher mais, ela vai ficar curva? Não. Se eu botar o fundo do copo boleado, a água vai ficar curva? Não. Por que que a água tá curva na Terra, cara? Explica isso aí. Por que que a água não fica reta? Nós estamos no mesmo planeta aceitando as mesmas leis que tá aqui no copo. A gente não tá fora do planeta. O planeta tá aqui. Nós estamos nele. Por que que a lei... É papo de maluco, pô. É papo de maluco. É papo de maluco, pô. É incrível. Meu cabelo tá caindo já, mano. É, papo de maluco. Tá queimando. É interessante. Eu gosto também de física, um pouco. Não sou nenhum expert, mas gosto de ler, gosto dessas charadas e exercícios. E por aí vai. Eu não sou terraplanista, nem acredito nisso, mas, cara, tem umas coisas acontecendo ultimamente. Aliás, não são coisas acontecendo, são coisas que estão sendo mostradas que não eram mostradas anteriormente. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.